Bora botar pressão assim ó, bora vaquirama, safrado piseiro, Wesley CD de Milagres, bora só Andar de carrão, ter casar de praia, viajar de avião, tomar vinho com gado, cartão sem limite Torado no Instagram, pode ter quem goste mais, eu não sou fã, quem saber a verdade Deixa eu aqui mesmo com meu jeito de matuto, sotaque brejeiro, tem quem não gosta de mais Eu sou assim, bora no interior, sou matuto raiz, não troco meu interior Todo mundo sabe, sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco meu interior, todo mundo sabe, sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Todo mundo sabe, eu sou matuto no tela, eu sou matuto de verdade Todo mundo sabe, eu sou matuto no tela, eu sou matuto de verdade Chama, vem, vem, vem Bora meu patrão e vai pinturar as pinturas e funharias, tamo junto Chama, vai que? Franto, piseu Andar de carrão, ter casa de praia Viajar de avião, tomar vinho empolgado, cartão sem limite Dourado no Instagram, pode ter quem goste mais o nosso fã Quem saber a verdade, deixa eu aqui mesmo com o meu jeito de matuto Sotaque brejeiro, tem quem não goste mais, eu sou assim Bora não é ideia, eu sou matuto raiz, não troco minha ideia, eu Todo mundo sabe, eu sou matuto no tela, eu sou matuto de verdade Não troco minha ideia, eu, todo mundo sabe, eu sou matuto no tela Eu sou matuto de verdade, não troco minha ideia, eu Todo mundo sabe, eu sou matuto no tela, eu sou matuto de verdade Não troco minha ideia, eu sou matuto no tela, eu sou matuto de verdade Verdade, vai, vai, vai Ó os mares construtores Tamo junto, me chorar Надо transporte Vai Adesivo tem de tudo Para o meu patrão, Gabriel, tamo junto Barbearia Sousa É a melhor Show! Moranã no transporte, ó os maripostrutores Olha lá, desceu da lã de roube, iPhone no ouvido Vaqueiro respeitado, mas tudo tem sentido Cavalo do milhão, diploma encaminhado Na semana é doutor, fim de semana é corrigado Garçom já conhece, exata, reservada Pega o whisky e gelo, essa conta tá fechada Olha playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Estiloso e pegador, gastado de dinheiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Na semana é doutor, fim de semana é corrigado Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Estiloso e pegador, gastado de dinheiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Na semana é corrigado, fim de semana no piseiro O SLCD de milagres gravando tudo Olha lá, desceu da lã de roube, iPhone no ouvido Vaqueiro respeitado, mas tudo tem sentido Cavalo do milhão, diploma encaminhado Na semana é doutor, fim de semana é corrigado Garçom já conhece, exata, reservada Pega o whisky e gelo, essa conta tá fechada Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Estiloso e pegador, gastado de dinheiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Na semana é corrigado, fim de semana no piseiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Estiloso e pegador, gastado de dinheiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Na semana é corrigado, fim de semana no piseiro Vai, vem, show! Olha o swing! Bora barbearia Sousa! E o patrão André, tamo junto misturar Chama! Agronorte! Bora o patrão Fábio! Bora, chudim! Show! Bora falar de amor! Frado Piseiro Bora se apaixonar! A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta, vamos namorados Fazendo as loucuras como amante Perguntando os dois com quem eu saí Mas o nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapegado O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta, vamos namorados Fazendo as loucuras como amante Perguntando os dois com quem eu saí Mas o nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Para falar de amor Olha o que dizer Fernando quiser Os bares consultores estão juntos Bora botar mais um ancião Olha o sul Vai O Wesley do seu dia de milagreza Hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Da becu de rapariga Fuma cigarra Contraram desse arroz Verruz Vaneja Mastiga Brilhar com mel Manda foto Pra espelar Eu encontrei Um motel Hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Da becu de rapariga Fuma cigarra Contraram desse arroz Verruz Vaneja Mastiga Brilhar com mel Manda foto Pra espelar Eu encontrei Um motel Sextou Sextou Eu sei Já que o sextou Tu vai citar mais uma vez Olha o sextou 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 Eu sei Já que o sextou Tu vai citar mais uma vez Olha o sextou 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 Eu sei Já que o sextou Tu vai citar mais uma vez Olha o sextou 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 Eu sei Já que o sextou Tu vai citar mais uma vez Vai Solta no suílio do fraco Pronto pisei Barbearia Sousa Vai Vem Hoje é sexta-feira Dia de torrar o salário Da becu de rapariga Fuma cigarra Contraram Ver se ruiz É ruiz É mesmo Mastiga Brilhar com mel Manda foto Pra espelar Eu encontrei Três e um hotel Hoje é sexta-feira Dia de torrar o salário Da becu de rapariga Fuma cigarra Contraram Esse arroz É ruiz É mesmo Mastiga Brilhar com mel Manda foto Pra espelar Eu encontrei Um hotel Sextou Sextou Eu sei Já que o sextou Tu vai citar mais uma vez Olha o sextou 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 Eu sei Mas já que o sextou Tu vai citar mais uma vez Olha o sextou 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 Eu sei Já que o sextou Tu vai citar mais uma vez Olha o sextou 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 Eu sei Mas já que o sextou Tu vai citar mais uma vez Vai Socorro Olha a pressão Frando o piseiro Bora e vai pinturar Estamos juntos Show Eu tava no piseiro Na maior azaração Chegaram as novinhas Balançando Rabitão Subindo e descendo Na frente do paredão Balança esse bumbum Não para não Eu tava no piseiro Na maior azaração Chegaram as novinhas Balançando Rabitão Subindo e descendo Na frente do paredão Balança esse bumbum Não para não Olha a balança 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 e balança Balança o Rabitão Subindo e descendo Na frente do paredão Eu tava no piseiro na maior azaração Chegaram a novinha balançando rabitão Subir descendo na frente do paredão Balança segundo do Paraná Eu tava no piseiro na maior azaração Chegaram a novinha balançando rabitão Subir descendo na frente do paredão Olha a balança segundo do Paraná Olha a balança 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 o rabitão Subir descendo na frente do paredão Olha a pegada, olha o swing aí, ó Barbie Alia Souza Os Mares Construtores, temos de honra Viva a pintura Estourou Bora falar de amor Se é mais um do Frano Piseiro Composição Rafael, Lucas, estamos juntos Olha o swing aí, ó Bora falar de amor Barbie Alia Souza Deixa eu tentar Me dá uma chance Deixa eu te provar Pois no coração A gente não pode mandar Quando você gosta Não dá pra controlar E você chegou Entrou em minha vida E me dominou Não vejo saída Assim é o amor Não vai embora Não vai embora Por favor É mil vidas Eu quero você Pois tá difícil de te esquecer Nem que eu tenha que fazer E tudo Eu vou por você É mil vidas Eu quero você Pois tá difícil de eu te esquecer Nem que eu tenha que fazer E tudo Eu vou por você Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Piseiro falando de amor Se é mais um nosso, hein Olha a pressão Bora, não, no transporte Adesivo tem de tudo Oh, os mares construtores Vamos juntos misturar Canta assim, ó Deixa eu tentar Me dá uma chance Deixa eu te provar Pois no coração A gente não pode mandar Quando você gosta Não dá pra controlar E você chegou Entrou em minha vida E me dominou Não vejo saída Assim é o amor Não vai embora Por favor Vai, 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 vai É mil vidas Eu quero você Pois tá difícil de eu te esquecer Nem que eu tenha que fazer E tudo Eu vou por você É mil vidas Eu quero você E tá difícil de eu te esquecer Quero que eu tenha que fazer De tudo O mundo é muito por você Olha a pressão aí, ó Ó, os mares construtores As melhores construções Do meu carinho de região Vamos juntos Mãe do transporte Viva pinturas Pinturas e punharias Bora falar de amor Você é mais um do frappzeiro Composição Mano Lima Tamo junto Tamo junto Te dei o meu amor E você não valorizou Estudou por nós dois E você só me criticou Agora pede pra mim Agora pede pra mim Pede pra ficar Não é bem assim Perdeu o lugar O meu coração Não cabe em você Demorou muito Mas agora deu pra entender Eu sou feliz Sem você Demorou Demorou Pra eu perceber Eu sou a fim Você duvidou Mas agora sou feliz Com o meu próprio amor E deu todo o meu amor E você não valorizou Estudou por nós dois E você só me criticou Agora pede pra mim Pede pra ficar Não é bem assim Perdeu o lugar O meu coração Não cabe em você Demorou muito Mas agora deu pra entender Eu sou feliz Sem você Demorou Pra eu perceber Eu sou a fim Você duvidou Mas agora sou feliz Com o meu próprio amor Bora falar de amor Se a frana fizer Mais uma nossa hein Estourou Bora na no transporte Agora pede pra mim Pede pra ficar Não é bem assim Perdeu o lugar O meu coração Não cabe em você Demorou muito Mas agora deu pra entender Eu sou feliz Sem você Demorou Pra eu perceber Eu sou a fim Você duvidou Mas agora sou feliz Com o meu próprio amor Eu sou feliz Sem você Demorou Demorou Ai eu percebi Eu sou a fim Você duvidou Mas agora sou feliz Com o meu próprio amor Bora pra ação Bora pra ação menino Você é frana do piseiro Falando de amor Você é mais uma nossa hein O meu próprio amor O meu próprio amor Composição Tiago, bota a peça, estamos juntos Parei o meu carro no porto de gasolina Peguei meu paredão pra galera entrar no clima Que será que tá bom e não tem hora pra acabar Whisky, Red Bull, cerveja não vai faltar Parei o meu carro no porto de gasolina Peguei meu paredão pra galera entrar no clima Que será que tá bom e não tem hora pra acabar Whisky, Red Bull, cerveja não vai faltar As mina vira, as mina desce Quando chega em locas Pone, gueto e rabetão Eu quero ver bumbum no chão Eu boto é pra descer, bota é pra borar Que será que tá bom e não tem hora pra acabar Eu boto é pra descer, bota é pra atorar Que zero sem limite tem mulher pra nós beijar Eu boto é pra descer, bota é pra atorar Que será que tá bom Eu boto é pra descer, bota é pra atorar Que zero sem limite tem mulher pra nós beijar Olha lá, parei o meu carro no porto de gasolina Peguei meu paredão pra galera entrar no clima Que será que tá bom e não tem hora pra acabar Whisky, Red Bull, cerveja não vai faltar Parei o meu carro no porto de gasolina Peguei meu paredão pra galera entrar no clima Que será que tá bom e não tem hora pra acabar Whisky, Red Bull, cerveja não vai faltar As mina vira, as mina desce Quando chega em locas Pone, gueto e rabetão Eu quero ver bumbum no chão Eu boto é pra descer, bota é pra atorar Que será que tá bom e não tem hora pra acabar Eu boto é pra descer, bota é pra atorar Que zero sem limite tem mulher pra nós beijar Eu boto é pra descer, bota é pra atorar Que será que tá bom, vai Olha aqui, eu boto é pra descer, bota é pra atorar Que zero sem limite tem mulher pra nós beijar Chama, chama, vai Nada, transporte, locações de olhos e tapique, tamo junto Adesivo tem de tudo Bora Gabriel Estourou Os mais construtores Chama Caí no mar, puta não dói Dói a sofrer por morena Mas por causa dessa dor me estranho Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Vai! Vai! Jô! 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 Cefrado Piseiro Bora meu patrão e vão pintura São Jô! Jô! Esse amor diferenciado me pegou de jeito e não dá pra explicar Virou a minha concentração, até meu alazão não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito e não dá pra explicar Virou a minha concentração, até meu alazão não consigo domar Mas no final das duas, eu pensando nela e a cabeça em outro lugar Foi assim tão de repente, quando o bui saiu, eu caí e não pude ganhar Caí no mar, puta não dói, dói a sofrer por morena Mas por causa dessa dor me estranho Eu não bati essa senha Caí no mar, puta não dói, dói a sofrer por morena Mas por causa dessa dor me destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, eu perdi você, eu perdi você Mas eu perdi você, eu perdi você, eu perdi você Vai! Jô! Pra no piseiro Pra no piseiro O Wesley é CD de milagres, tamo junto Esse amor diferenciado me pegou de jeito e não dá pra explicar Virou a minha concentração, até meu alazão não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito e não dá pra explicar Virou a minha concentração, até meu alazão não consigo domar Mas no final da disputa, eu pensando nela e a cabeça em outro lugar Foi assim tão de repente, como o gol saiu, eu caí e não pude ganhar Caí no mar, puta não dói, dói a sofrer por morena Por causa dessa dor me destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, eu perdi você Mas eu perdi você, eu perdi você, eu perdi você Agora Gabriel, adesivo, tem de tudo Papelaria, tem de tudo, é a melhor Agora o Norte, bora Fábio Barbearia Souza, o patrão André, tamo junto Eita, pressão, safrão do piseiro, Wesley, sede de milagres Eu sou da fazenda, é lá do parque o rei Nas ruas do terra ela só anda de jaguar Eu nas vaquejada, é lá nas aulas de inglês Mas quando tô com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, nenhum lugar aonde Quando tô com ela, tudo na sua volta já não tem valor Me vi no seu nome, me interessa nessa vida Onde é que eu tenho, sim o que eu sou Mas deixa o vaqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido que você quer ouvir Mas deixa o vaqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Eu sou da fazenda, é lá do parque o rei Na rua de terra ela só anda de jaguar Eu nas vaquejada, é lá nas aulas de inglês Mas quando tô com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, nenhum lugar aonde Quando tô com ela, tudo na sua volta já não tem valor Me vi no seu nome, me interessa nessa vida Onde é que eu tenho, sim o que eu sou Mas deixa o vaqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro que você quer ouvir Vai, vem Barbearia Souza E vai pinturas, pinturas e funerarias Estamos juntos Na área do transporte E vai pinturas, pinturas e funerarias E vai pinturas, pinturas e funerarias Wesley, CD do milagres Sempre fiz de tudo pra te agradar Sempre tava em casa e você não dá Várias madrugadas já te esperando E pra tomar um banho e a gente se amar Sempre eu vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar E eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a mueta virou E eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Bora falar de amor Não do transporte Locações de ônibus e topique Tamo junto Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você não dá Várias madrugadas já te esperando E pra tomar um banho e a gente se amar Sempre eu vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Agora a moeda virou Cefrando o piseiro falando de amor Em nome de adesivo Sem de tudo Barbearia Souza Os mares construtores E as melhores construções De meu carinho e região Olha a pressão Cefrando o piseiro Em nome de Ivan Pinturas Barbearia Souza Olha aqui Preste atenção Quem tá chegando agora Preste atenção Quem tá chegando agora É aquela menina Que tá com shortinho da hora É aquela menina Que tá com shortinho da hora Ela chegou causando Com o vice rebolado Ela tá embrasando Com o vice rebolado Com a mão do joelhinho Tá quicando até embaixo Com a mão do joelhinho Olha aqui Quica, quica, quica Vai descendo até embaixo Quica, quica, quica Vai descendo até embaixo Quica, quica, quica Vai descendo até embaixo Ela tá embrasando Com o vice rebolado Eu disse Quica, quica, quica Vai descendo até embaixo Quica, quica, quica Vai descendo até embaixo Quica, quica, quica Vai descendo até embaixo Ela tá embrasando Com o vice rebolado Olha isso Cefrando o piseiro Olha aqui preste atenção quem tá chegando agora Preste atenção quem tá chegando agora É aquela menina que tá com o shortinho da hora É aquela menina que tá com o shortinho da hora Ela chega causando com o vice rebolado Ela tá embrasando com o vice rebolado Com a mão o joelhinho tá quicando até embaixo E com a mão o joelhinho tá quicando Quica, quica, quica vai descendo até embaixo Ela tá embrasando com o vice rebolado Eu disse quica, quica, quica vai descendo até embaixo Kika, 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 vai descendo até embaixo Kika, 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 vai descendo até embaixo Ela tá embrasando com esse rebolado Chama, chama, chama Ó os mares construtores, tamo junto Chama E vai pintura Cefrando que zero Olha a pressão Olha o swing aí, ó Choo! Ô pração Cefrando Piseiro Falando de amor Bora aos mares construtores, tamo junto Vá! Agronorte Repara o olho que lá vem o show Repara o rosto que lá vem a bebida O travesseiro que lá vem a insônia Faz piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem se espernear E dessa vez ele escapa não Mas quem te colocou pra beber Agora está bebendo Quem me fez sofrer Agora está sofrendo Quem me colocou pra beber Agora está bebendo Quem me fez sofrer Agora está sofrendo Bora falar de amor Barbearia Sousa É a melhor do Cariri Bora meu patrão Já estamos de um E vai pinturas Pinturas e funarias Repara o olho que lá vem o show Repara o bolso que lá vem a bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem se espernear E dessa vez ele escapa não Mas quem me colocou pra beber Agora está bebendo Quem me fez sofrer Agora está sofrendo Mas quem me colocou pra beber Agora está bebendo Quem me fez sofrer Agora está sofrendo Olha a paixão Olha o swing Adesivo tem de tudo Bora meu patrão E vai pinturas Vamos junto Nada de transporte Os maiores construtores As melhores constrições do meu Cariri Show Vai Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti